Programa de iluminação para as galinhas, pegou o galo cantando ali na hora de começar o vídeo, que coisa legal Programa de iluminação para as galinhas, ajuda, funciona, vale a pena? Então galera, com vocês aqui é o Rafael Andrade, vamos embora mais um vídeo Tem muita gente que fala programa de iluminação, tem gente que fala iluminação artificial Porque iluminação artificial em alguns casos, em outros casos você usa só a solar A solar é a melhor, mas na falta dela, naqueles tempos que está mais nublado, aqueles tempos que estão mais escuros A artificial vai te ajudar as suas galinhas a não reduzirem tanto a produção delas Então, ali onde não pega sol, não tem aquela luz solar ali Ou então que aquela luz solar está reduzida por conta do frio, por conta do tempo Se você usa a artificial é interessante Aqui o sistema que eu coloquei, foi aqui um refletor de 50 watts Esse refletor aqui é da Avant É marca Avant Deixa eu ver se dá para pegar aqui Não, não deu para pegar, eu deixo escrito aí para vocês Mas pode ser qualquer marca E aqui, esse aparelhinho aqui, daqui é um interruptor É um di Eu acho que é assim mesmo que fala Ele no caso quer faça você mesmo Ele aqui eu posso acender e apagar por aqui Olha lá Já apagou, aperte de novo, acende Aperte de novo, apaga Quando ele está aceso, dá essa luzinha de aceso Quando está apagado, fica apagado Beleza Posso ligar e desligar ele por aqui Como também posso desligar e ligar ele pela Alexa Posso ligar e desligar ele pelo aplicativo que a gente instala no celular aqui Para estar fazendo isso, tá ok? E ele não é caro Vou deixar o link dele aí para vocês também Comprei isso aqui na Shop Tá ok? Ele é um aparelhinho bem baratinho Tá bom? E a funcionalidade dele é muito boa Ainda mais digamos que você teve que viajar Muitos fazem aquele macete Ah, tá o horário e as luzes ficam acesas Aí você não precisa ficar mandando ninguém na sua casa sem ter luz Simplesmente você programa ele ali Pelos dias que você vai ficar fora Tá o horário ele vai ligar Tá o horário ele vai desligar E assim vai funcionar, entendeu? Aí vai ficar bem bacana, bem interessante Porque aí se bandido, olha, tem gente na casa É um exemplo, né? É, então turma É bem interessante sim a questão do sistema de iluminação para galinhas Aqui eu coloquei Coloquei esse aparelhinho ali Coloquei esse refletor Pode ser outros refletores Achei até refletores aí mais baratos, né? Que funcionam muito bem também Vou deixar para vocês aí o link deles Tá? E aqui as galinhas Estão ali Na produção delas, tá? Deus está abençoando que as companheiras Olha, a dali já produziu Você é qual? Você é a Raquel ou você é a Ruth? Hein? Você é uma das gêmeas Você é a boazinha Eu sempre confundo lá na novela Qual que é a mais e qual que é a boa E você também é boazinha Então turma Fica essa dica para vocês Que foi o Rafael Andrade Fiquem todos com Deus Grande abraço